Oi, 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 oi. Tudo bem, gente? Eu sou a Isis Castro, do blog Coisa de Fotógrafa. E se você não tá inscrito aqui nesse canal maravilhoso ainda, eu sinceramente não sei, tá? Porque todo vídeo que eu trago pra cá pra poder te ajudar a viver de fotografia. Então, se você realmente quer isso, se inscreve aí, já aproveita, tá bom? Pra você não perder nada, ok? Esse vídeo aqui é um vídeo da nossa tag Comecinho, que são vídeos com dicas bem básicas, bem iniciantes, simples pra quem já tá na fotografia, mas que são dúvidas gigantescas pra quem acabou de chegar nesse mundo. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como criar, importar e exportar presets no Lightroom. A gente vai aqui pro meu computador pra poder ver tudo bem passo a passo. Bom, como eu falei, é tudo muito simples, mas mesmo se você tiver dificuldade pra entender como que cria preset, como que exporta e importa o preset, não tem problema, porque isso não é uma coisa que você vai ter que fazer todo santo dia, sabe? Às vezes você vai precisar fazer esse processo, mas assim, se você não decorar, não é uma coisa que vai te prejudicar muito. Depois você volta aqui no vídeo, assiste de novo quando você precisar fazer, tá? Mas é legal você saber. Às vezes eu preciso fazer isso mais no automático, tipo, tô indo, sei lá, vou viajar, eu normalmente edito tudo num mesmo computador, né? Mas às vezes eu vou viajar, preciso editar as minhas fotos em um outro local, então eu preciso das minhas cores que estão só aqui nesse computador. Então eu exporto, jogo num outro computador, então eu preciso saber importar no outro computador também. Ou então criar o meu preset de novo do zero pra poder editar quando eu tiver assim as minhas cores. Enfim, então é bom saber esse processo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeira coisa, criar presets. Onde que ficam armazenados os presets, né? Aqui a gente tá no Lightroom, as fotos estão aqui embaixo, aqui estão as configurações, e aqui do lado tem essa parte de pré-definições. Muita gente procura só por preset, mas aí não encontra. Mas no Lightroom, pelo menos em português, tá pré-definições, tá? E aí se tiver fechadinho é só clicar que ele já vai abrir. No seu computador, se você não tiver nenhum preset importado, vai tá só essa parte aqui, ó, de pré-definição de cor do Lightroom até aqui, ó, pré-definições gerais do Lightroom. E vai ter essa parte aqui de baixo também, pré-definições do usuário. Todo esse resto aqui, ó, visco, red leaf, todos esses que estão aqui são meus que eu já comprei, já importei pra cá, tem os meus também que eu criei do zero. Enfim, então no seu vai ter menos coisa, mas aí aos poucos você vai adicionando conforme sentir necessidade e também não tem problema nenhum. Se você quiser manter. Eu não gosto do visual desses daqui, do próprio Lightroom, mas eu sei que tem uma galera que usa. Quando eu comecei, foi um start pra mim, assim, de entender as cores, enfim, mas depois eu quis criar os meus próprios presets. E aí ao longo desse período você vai descobrindo a sua cor ou se você já souber, é legal você ter aqui criado já um preset com aquelas cores, aqueles detalhes, os ajustes, as informações que você mais ama, que você mais encontra a sua cor na fotografia, porque você vai poder usar sempre, sabe? Você não vai ter que ficar criando ali sempre a foto, a cor do zero. Então, por exemplo, os meus, que eu sempre uso nas minhas edições, eles já estão aqui no cantinho. Então, por exemplo, se eu redefinir essa foto aqui, depois eu venho aqui, clico no meu preset, ajeito e já está praticamente editado. E aí eu vou ter que fazer ajuste fino aqui de corte, ajeitar o que eu quiser, mas eu não tenho que vir aqui de novo e editar tudo do zero, porque dentro de cada uma dessas casinhas aqui está lotado de ajuste que eu já fiz, sabe? Então é legal você criar o seu preset. Chegando na sua cor, como que você salva ela aqui do lado? Tem esse maisinho aqui, do lado de pré-definições, você clica e ele vai começar a aparecer, ele vai aparecer essa partezinha aqui para você, tá? Eu acho legal salvar as coisas aqui nesse pré-definições de usuário enquanto está em fase de teste, tá? Depois que você já souber, você usa sempre a cor que está aqui dentro, aí você cria uma pastinha com o seu nome e bota só os seus presets favoritos, porque às vezes aqui dentro vai ter várias cores que você foi testando, serviu muito bem para um trabalho, mas não vai casar muito bem com o outro, e aí às vezes vai ter um que você vai usar em todos os trabalhos, que vai ser sua cor favorita. Esse você já cria ali na sua pastinha, porque vai ter um acesso mais fácil, não vai estar aqui misturado com vários outros de teste, tá? E aí vai estar aqui, nova pré-definição, você pode colocar o nome que você quiser, tá? Então aqui eu vou colocar o CDF teste, só para vocês verem que vai aparecer aqui do ladinho, vou colocar já na minha pasta Isis Castro, e aqui embaixo são as configurações que você quer manter salvas nesse preset que você está criando. Eu não acho muito legal deixar ativado esse filtro graduado e filtro radial, porque é tom que você vai ajustar específico de uma foto, é uma espinha que você vai tirar do seu cliente, aquela espinha não vai estar posicionada no mesmo lugar na outra foto, então não tem porquê isso aqui estar ativado, porque senão ele vai aplicar os pincéis de ajuste que você usou para apagar ou corrigir alguma coisa específica, que ele vai aplicar esse mesmo ajuste nas outras fotos, e aí pode não ficar legal, muito provavelmente não vai ficar legal. Então todo o resto eu deixo ativado, menos aqui o tom automático, porque eu não quero nada automático na foto, e esses aqui, graduados e radial. Aí você vem aqui, criar, e olha, ele já apareceu aqui no cantinho, tá? Ele já veio aqui para o lado e todas as vezes que você precisar, a foto está lá do zero, você vai, clica e ele já vai entrar a sua cor. Então é dessa maneira que você cria o seu preset. E depois de você criar o preset, eu acho muito interessante que você esporte os seus presets. Por quê? Aquele preset que você criou, que você amou, que você vai colocar aqui na sua pastinha dos favoritos, que você vai querer usar em todos os seus trabalhos, ele só está salvo aqui dentro do seu Lightroom. Então, se por algum motivo, um dia você precisar resetar seu computador, ou o seu computador deu problema, ou o seu Lightroom precisou ser reinstalado, muito provavelmente ele não vai estar aqui, tá? Mesmo que você use a mesma conta do Lightroom em mais de um computador, seu preset não vai estar sincronizado nos dois computadores. Então é interessante que você esporte esse preset, bote numa nuvem, bote num HD, para você ter em outros lugares esse seu preset, e você sempre que precisar poder importar ele para todos os seus computadores, quantas vezes você precisar. E aí, para exportar também é muito simples, tá? Você pode clicar aqui com o botão direito em cima do preset, que você quer exportar, e vai ter aqui nova pasta, aplicar na importação, vai ter um monte de coisa. E aqui no finalzinho vai ter exportar e importar. Exportar é levar para fora do computador, tá? Levar para fora daqui do Lightroom, digamos assim. Então, para exportar você vem aqui, clica em exportar, ele vai abrir uma pastinha, aqui eu já deixei na minha pasta de pré-definições, ele já vai vir aqui com o nome que você salvou na hora de criar, e aqui é só você clicar em salvar. Pronto. Sua pastinha já vai estar com o seu preset ali, e quando você precisar importar em outro Lightroom, ou no mesmo computador, quiser botar ele aqui de novo, duplicar, enfim. Ele já vai... É só você ir para a parte agora de importar. Você vai trazer ele de um outro local, e vai trazer aqui para dentro do Lightroom de novo, tá? Aconteceu uma vez com o Preto e Branco, que eu era apaixonada, que eu precisei zerar o meu... Não, precisei zerar não. Eu zerei meu computador para ele ficar limpo, sem nada e tal, e eu fiz o backup de tudo, e eu esqueci desse bendito preset que só fica guardado aqui dentro. E era o Preto e Branco mais lindo da vida. E eu fiquei sem ele, porque depois eu tive que me apaixonar por um outro Preto e Branco, tive que criar o meu Preto e Branco do zero para tentar chegar naquele. Hoje em dia eu gosto do meu Preto e Branco, mas até eu bater de novo com ele, eu demorei, e aí eu fiquei... Agora toda vez que eu já crio um preset, amei, eu já exporto logo. Então é muito importante você sempre exportar o seu preset, principalmente porque às vezes a gente demora muito para achar a nossa cor, né? O processo de identificação de estilo na fotografia é bem chatinho, leva tempo, e aí às vezes você vai ter presets que você salva, vão ficar maravilhosos em umas fotos, vai ficar horrível em outras fotos, mas às vezes você vai ter um preset que todas as vezes que você usa, ele melhora muito sua foto, ele é exatamente o que você quer para a sua fotografia, às vezes você encontra a sua cor, guarda ela, e perder vai ser muito chato. Então eu sei que esse processo de achar a própria cor é bem tenso, inclusive eu criei um treinamento chamado Way para ajudar vocês a descobrir o próprio estilo. Então quem tem dificuldade, eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês consigam encontrar a cor que vocês tanto sonham, entender qual o estilo da fotografia de vocês, se é mais azulado, se é mais amarelado, se é mais super exposto, sub exposto, como chegar nessas cores em todos os seus trabalhos, enfim. Então eu criei um treinamento para que você aprenda de vez isso, e aí você agora já vai saber importar, criar, exportar os presets. E aí agora, para importar outros presets, às vezes a gente compra presets, de empresas, outros fotógrafos, às vezes a gente quer pegar esse preset nosso e importar para outro computador, como que importa agora, também é super simples, mesmo processo aqui da exportação, você pode clicar em qualquer parte aqui das pré-definições que vai aparecer aqui, importar. Vou criar uma nova pasta aqui, só para vocês verem certinho como é feito. Vou criar uma pasta aqui, CDF, vou salvar, ela já apareceu aqui, vou clicar nela, e vou pegar aquele CDF test que eu tinha criado. Ele já veio aqui para a pastinha, CDF test, vem aqui, importar, abro aqui a pastinha, e já está aqui dentro o preset. Então assim, muito, muito simples. E aí, tem alguns presets, tipo o da VSCO CAM, por exemplo, que quando você compra as pré-definições, ele vem com um programa que instala o preset, você não precisa fazer esse passo a passo de vir aqui para importar. Ele vai já, você vai fazer o download, como se você estivesse baixando um programa para o seu computador, ele vai aparecer uma telinha parecida com essa caixinha aqui de texto, de mexer, né? Enfim, não é de texto não, mas vocês entenderam, essa caixinha aqui, ele vai pedir o seu número de série da compra, e você vai clicar, tipo, instalar, continuar, alguma coisa assim, e ele automaticamente já vai trazer os arquivos, os presets aqui, organizadinhos para o seu Lightroom. Aqui, por exemplo, o VSCO Film 5, ele tem várias cores separadas por pastas, então aqui Canon, Fuji, Leica, Nikon, dentro deles, já tem várias pré-definições, tá vendo? É muita cor, você nem usa isso tudo, mas, enfim, e aí ele já deixa separadinho pelas pastas, tá? Então, é só para vocês entenderem que quando vocês baixarem alguns presets, pode não ser esse processo que eu estou mostrando aqui, pode ser um processo já, um único criado pela empresa que você comprou, mas vai ser super simples também, super intuitivo, e provavelmente vai ter uma, um guia, uma instrução também, para você fazer o download bem passo a passo. Então, é isso, meus amores, eu espero que esse mini tutorial tenha respondido a sua dúvida, e o link do curso Way que eu falei aí durante o vídeo, ele está aqui na descrição ou pelo vídeo, para você ver mais informações sobre esse treinamento, que vai te ajudar a encontrar de vez o seu estilo da fotografia. Vai ser demais te ver lá no treinamento, até para que você não fique horas e horas tentando editar suas fotos, sem gostar dos seus resultados, editando cada foto de uma cor diferente, usando vários presets aleatórios, para ver se algum, um dia fica bom. Beleza? Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.